Música Quanto mais o tempo passa, mais aumenta a vontade De deixar esta cidade voltar a ponteiro No lugar da fumaceira, desta vida agitada Vou andar pela invernada e sentir cheiro de flor É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Música De manhã quando eu levanto, não me levanto sozinho Pois escuto os passarinhos alegrando a madrugada Delívio lá pro curral, recolho as vaca leiteira Eu adoro a barulheira do mundinho da viserrada É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Quando é de tardezinha, pego a tralha de pescar Já mato lá no endornar e vou lá pro liderão Jogo o farelo no colso, até charada se assanha E eu que conheço as manhã, pego o peixe de montão É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso Ao domingo lá no sítio, é daqui bem diferente A gente passa contente, rodeados de amigo Pescando e jogando malha, ô quanta felicidade É por isso que a saudade até hoje está dormindo É isso que vou fazer, não estou mais indeciso Volto a viver no mato, meu sítio, meu paraíso